Frente a Frente com o governador José Ivo Sartori. O poder público sempre olhou muito para si mesmo, se voltou para si mesmo, significa que nós temos que trabalhar muito para romper com uma situação dessa natureza que parece que não há mudança e que todo mundo pensa em si e não pensa no conjunto. Eu, como governador, tenho que pensar nos 11 milhões de pessoas. Frente a Frente, domingo, 11 da noite. Frente a Frente